Eu sou apenas um rapaz Latino-americano sem dinheiro no banco Sem parentes importantes e vindo do interior Mas trago de cabeça uma canção do rádio Em que um antigo compositor baiano me dizia Tudo é divino, tudo é maravilhoso Mas trago de cabeça uma canção do rádio Em que um antigo compositor baiano me dizia Tudo é divino, tudo é maravilhoso Tenho ouvido muitos discos, conversado com pessoas Caminhado o meu caminho, papo e som dentro da noite E não tenho a mesma cigarro Que ainda acredite nisso Tudo muda E com toda a razão Eu sou apenas um rapaz Latino-americano sem dinheiro no banco Sem parentes importantes e vindo do interior Mas sei que tudo é proibido Aliás, eu queria dizer que tudo é perdido Até beijar você no escuro do cinema Quando ninguém nos vê Mas sei que tudo é proibido Aliás, eu queria dizer que tudo é perdido Até beijar você no escuro do cinema Quando ninguém nos vê Não me peça que eu lhe faça uma canção Como se deve Correta, branca, suave, muito limpa, muito leve Sons, palavras, são navadas Eu não posso cantar como convém Sem querer querer ninguém Mas não se preocupe, meu amigo Com os valores que eu lhe digo Estacionei de uma canção A vida realmente é diferente Quer dizer Ao vivo é muito pior Eu sou apenas um rapaz Latino-americano sem dinheiro no banco Por favor, não saque a arma no salão Eu sou apenas um cantor Mas se depois de cantar Você ainda quiser me atirar Mate-me logo na tarde às três Que a noite eu tenho compromisso e não posso faltar Por causa de vocês Eu sou apenas um rapaz Latino-americano sem dinheiro no banco Sem parentes importantes E vindo do interior Mas sei que nada é divino Nada, nada é maravilhoso Nada, nada é secreto Nada, nada é misterio Eu tenho que ter chamado Eu tenho que ter noget Eu tenho que ter Salesforce Obrigado.